Fala família, tudo bom com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo, mas como sempre agradecendo a todos os inscritos, aos novos inscritos sejam bem-vindos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um de vocês, tá bom galera? De imediato eu já peço perdão pela ausência de vídeos aí, para quem acompanha aí o canal sabe que eu estava na correria para arrumar um trabalhozinho fixo aqui para poder ajudar, né? Porque a situação está complicada, então eu consegui, graças a Deus, tem uns dois meses e pouco vai fazer três meses já no trabalho e graças a Deus está dando tudo certo e eu estou tendo que usar a nossa mobzinha a Black Custo para ir e voltar do trabalho, porque o meu trabalho é lá na Taquara, entendeu? É uns 10km mais ou menos para ir e 10km para voltar, então eu vou estar passando essa experiência que eu estou tendo em estar indo trabalhar com a nossa Black Zinha, né? Porque essas mobzinhas é uma bicicleta motorizada, né? Não é uma moto, está na categoria bicicleta motorizada e eu vou estar falando para vocês o que eu precisei fazer de melhorias para poder estar indo trabalhar com segurança e voltando também do trabalho, que eu volto à noite, né? E eu vou estar falando para vocês o que eu precisei alterar nela para poder dar uma melhoria para ir com segurança e conforto, né? E é bom que eu passo dicas aí para o pessoal aí, tem muita gente aí passando um perrengue aí com suas mobs aí por causa do combustível, eu também vou estar falando sobre isso, é tanta coisa galera que eu vou tentar resumir, entendeu? Quem tiver dúvidas aí coloca nos comentários que eu vou estar respondendo com o maior prazer, tá bom? Com o tempo que eu tiver eu vou estar respondendo, é porque eu estou na correria também, tem que... Eu trabalho a semana toda e chega final de semana eu tenho que fazer várias paradas aqui em casa aqui, entendeu? Vocês sabem aí a situação aqui, então tem que estar dando suporte aqui para minha esposa aqui por causa do garoto E tem que ir para Nazaré também lá no sítio lá para poder roçar e tal Então acaba que, infelizmente, acaba não sobrando muito tempo para eu fazer vídeo, tá bom? Mas assim que sobrar um tempinho aqui eu faço um vídeo para vocês, para você estar assistindo aí e poder ajudar vocês aí em alguma coisa Tem muita gente aí falando que o consumo da nossa imóvelzinha aumentou, realmente aumentou, eu vou estar falando sobre isso também E o porquê aumentou, tá? Tem gente reclamando aí que está fazendo muito poucos quilômetros por litro Realmente eu... a minha também, tá? Eu vou estar falando isso Mas primeiramente eu vou falar para vocês o que eu precisei mexer nela para poder estar indo e voltando com segurança do trabalho, tá? Vocês sabem que quando eu monto a mobzinha eu monto, tipo assim, para andar em qualquer terreno, em qualquer condições Mas eu não usava muito, né? Agora eu estou usando e eu vejo os pontos fracos melhor delas e para estar melhorando, né? A primeira coisa que aconteceu foi a visibilidade, né? Como eu volto à noite, eu percebi que o meu farolzinho estava muito fraco e carros de buraco e tal Eu não estava conseguindo enxergar direito Foi a primeira coisa que eu percebi nela Ainda mesmo botando esse farolzinho aqui, a lâmpada que estava aqui era aquela lâmpada comum, né? Ela até queimou Aí eu peguei esse... Esse farolzinho de LED aqui com o nosso irmão Cristiano Entendeu? Aí eu botei e melhorou bastante a claridade Mas aí depois eu coloquei uma lâmpada no nosso farol de LED Ficou muito melhor, né? Agora eu tenho em cima e tenho embaixo Então dá para ver, legal Vocês sabem que eu já tinha colocado seta Essa seta é bem bacana Dá para os motoristas ver E atrás, além da lanterninha dela Deixa eu ver se eu faço sombra aqui A lanterninha traseira dela Eu comprei aquelas bananas de LED, tá vendo? Comprei aquelas bananas de LED Coloquei aqui no bagageiro Fiz a instalação lá para... Aí ela está com stop de freio e lanterna Fica a lanterna ligada aqui na banana de LED E quando eu aperto o freio Acende o stop de freio Tanto aqui quanto lá embaixo Melhorou bastante a visibilidade também Da parte de trás, né? Porque como eu venho à noite E o Catonho é uma estrada bem perigosa Porque eu passo pelo Catonho Eu trabalho na Taquara Então o Catonho é uma estrada bem perigosa Para quem conhece, sabe que é perigosa Vive tendo acidente lá E eu estou tendo que manter a visibilidade bem bacana aí Para quando voltar do trabalho, né? Que é à noite Os motoristas me veem bastante, entendeu? O nosso escapezinho aí Dá uma garantia melhor Porque ali faz bastante barulho O motorista me vê Para quem percebeu aí também Eu troquei o banco dela, né? Porque o outro banco, galera Ele é muito desconfortável Eu não suportei aquele banco Porque eu trabalho em questão de conferência e tal Pegando peso e tal E quando eu venho, eu venho cansado E, pô, a rua é... Na estrada com afundar, irmão É muito buraco, entendeu? Eu quicava que nem bola Então, aquele banco estava acabando comigo Aí eu procurei um banco aqui Busquei informações e tal E consegui esse banquinho aí Bonitinho aí para colocar nela A espuma é bem grossa, entendeu? Consegui adaptar ele tranquilo Sem comprometer o bagageiro, tá vendo? O bagageiro ainda está no lugar Ele ficou um pouco encostado Ficou encostado no bagageiro, mas pelo menos Eu não precisei tirar o bagageiro Ou cortar o bagageiro Teve muita gente que comprou esse banco aí Ou tirou o bagageiro Ou cortou esse ferro do bagageiro E passou para trás Por quê? Porque quando tu coloca ele aqui O pessoal bota o banco um pouco mais para trás Então ele passa daquele ferro Eu não Eu já adaptei ele Botando ele um pouco para frente Pode ver que ele ficou um pouco mais para frente Então lá eu consegui colocar Antes do ferro do bagageiro Fiz a... Medi tudo direitinho Fiz a furação Tu tem que tirar a capa, né? A capa, a espuma Aí fica só o ferro, né? A chapa de ferro do apoio do banco Aí tu faz a furação aqui Faz a furação certinha aqui atrás Parafuso atrás Parafuso na frente E pronto Não tem... Como ele ficou jogado um pouco para frente Eu botei um calço lá embaixo do banco De... De... De câmera de ar Botei um parafuso longo Aí ele levantou um pouco mais a frente Para não ficar jogando a gente para frente, né? Ficou muito confortável Esse banco aqui ficou show de bola, galera Muito bom mesmo Ficou bem confortável Dá para levar uma pessoa tranquila aqui atrás E dá para tu sentar Depois que eu botei o banco, galera Pô... O conforto foi outro Fora a suspensão dianteira Que eu tenho hidráulica, né? Eu coloquei rolamento de moto Fez as buchas aqui Coloquei rolamento de moto E coloquei essa direção hidráulica aqui Que ficou show de bola Bem confortável O amortecedor também Eu coloquei o amortecedor um pouquinho mais macio Mas mesmo assim Para o meu peso Ela não amortece tanto, tanto não Entendeu? É bom para a pessoa que tem 80kg, 90kg Aí que ela deve ficar bem confortável Bem macia Eu que peso 60kg Poxa, vou falar Ela ainda é um pouco dura Mas está amortecendo legal O pneu é grosso, né? É o 2.75 atrás Entendeu? Defende bastante o aro E o pneu da frente é o 60-100 da bicha Entendeu? Aí o que aconteceu? Por causa das buraqueiras E das chuvas fortes Que eu peguei com ela Indo trabalhar Que deu umas chuvas aqui Há uns meses atrás O rolamento enferrujou E criou uma folga Por causa da buraqueira Aí eu fui e troquei o rolamento da frente Mas agora está show de bola Atrás não Atrás está perfeito Aí o que eu percebi também É... A relação que eu tinha botado 16x37, né? Pionzinho de 16 e coroa de 37 Para a reta Essa relação para mim estava ótima Eu desenvolvia bastante Entendeu? Só que para a subida Eu não conseguia subir o catonho de quarta É... Mais de 60 por hora Ela mantinha nos 60 por hora Entendeu? Não conseguia ultrapassar disso De quarta Entendeu? De quarta E como a terceira dela é curta Que chega até 70 Esgoelando No máximo, né? Eu passava a quarta Para aliviar o motor E mesmo assim Ela não ultrapassava de 60 por hora Na subida do catonho, galera Na subida Na reta Era show de bola Mas na subida Ela... Ela não desenvolvia tanto Ela mantinha nos 60 Aí o que eu fiz? Coloquei um pionzinho 15 Ali Entendeu? A coroa continuou de 37 Botei o pionzinho 15 E cortei um pouco a corrente Dois elos da corrente Agora eu estou conseguindo subir o catonho A 75 80 De quarta Então ela ganhou uma força melhor Entendeu? E não reduziu tantas marchas Eu só diminui um dente do peão Que ela ficou show de bola Entendeu? Ficou muito show de bola Agora Esclarecendo em questão Do... Da relação, né? Eu... Fiz essas modificações Pouca, né? Coloquei uma anteninha aqui de pipa Também Porque o pessoal gosta de soltar pipa aqui E durante a semana Eu uso a antena de pipa Para poder qualquer tipo de problema De negócio de linha Me proteger Que eu não gosto de antena, não Mas eu coloquei por segurança, né, galera? Entendeu? Coloquei por segurança Ajeitei o pininho aqui O cabo de aço traseiro que eu tinha feito Tinha arrebentado o cabo de aço Aí eu fui conseguir um cabo de aço mais grosso Coloquei Resolveu o problema Agora o freio está ótimo Outra coisa que estourou também Foi a abraçadeira do escape Que eu tinha botado uma abraçadeira Para segurar aqui no bacalhau O que que acontece? Eu arrumei uma chapa aqui Aí prendi aqui E prendi aqui E onde é a pedaleira Tá vendo? Então Pô, nem se move, ó Agora não solta mais Arrebentou duas abraçadeiras Eu falei Cara Eu tenho que fazer alguma coisa Para tirar essa abraçadeira aí Desculpa, galera Aí eu fui Consegui essa chapa aqui Cortei Botei Ficou perfeita, galera Nasceu para ali E agora ficou bem firme o escape Para vocês verem, galera Que quando você usa diariamente a MOB Você tem que perceber Aonde está Aonde está dando algum tipo de falha E você ir modificando Melhorando Para que aquilo não quebre de vez, né? No caso aí eu vi vários tipos de falha Fui trocando Fui melhorando Para que eu possa aí voltar E não destruir nada dela Entendeu? Outra coisa também Eu não sei se vocês vão conseguir ver Por causa do sol O protetor de corrente Calma aí O protetor de corrente Como é aqueles plásticos Tipo acrílico, né? Também quebrou Por causa da tremedeira E dos buracos Aí eu fui Consertei Entendeu? Ajeitei ele todinho Aí eu consegui recuperar ele Está lá no lugar também O protetor de corrente Tá? É coisa boba Que se você for deixando Daqui a pouco está tudo quebrado, né, galera? A lâmpada traseira também Daqui também De tanta sacudir Os buracos A lâmpada soltou do bocal Eu fui Dei um jeito ali Prendi com um negócio ali Ficou show de bola Voltou a funcionar Aí por isso que eu botei A banana de LED Porque se der ruim Nessa aqui de baixo Tem a de cima Aí pelo menos Eu não perco Os motoristas Que vem, né? Atrás Não perde a visibilidade De mim É... Da mob, né? Então, galera Eu peço perdão aí Que eu não vou ditar esse vídeo não, galera Eu vou mandar do jeito que está Vai ficar um pouco grande Eu estou tentando passar tudo para vocês A experiência que eu estou tendo De trabalhar com ela todos os dias Entendeu? De segunda a sexta aí Eu vou de manhã E só volto à noite E eu falo para vocês Elas acompanham Legal o trânsito Essa daqui, minha Está um foguete, minha Esse motorzinho aqui É muito bom Muito forte Entendeu? Dá para Bate de frente aí Com as motos tranquilo Entendeu? Pelo menos até 80, 90 Ela Ela é valente Para caraca O pessoal fica tudo bobo Tudo perguntando Se é motor original Não, é motor 49 cilindrada Entendeu? Aí o pessoal não acredita, né? Mas Ah, outra coisa também Sofri e estou sofrendo, tá, galera? Eu acredito que vocês também estão Em questão do combustível, tá? Por Eles aprovaram Uma taxa de etanol na gasolina Maior do que já tinha Na verdade já tinha, né? Só que não era legalizado Agora está legalizado A taxa De até Acho que é 35% De etanol Na gasolina E eu tenho feito Os testes aqui E está Tendo 40% Mais ou menos De etanol Na gasolina Então Os motores Que é taxado Só a gasolina Infelizmente Está sofrendo dano Não tem Não tem jeito, galera Eu peço perdão aí Que o vídeo vai ficar Um pouco cumprido A gente vai bater um papo agora Sobre combustível É isso que eu Às vezes você pensa Que é carburador Às vezes você pensa Que é motor E não percebe Que é o combustível, galera Entendeu? Vocês não percebem Que é o combustível E todo A causa toda O vilão O vilão mesmo É Da Da falta De desempenho Da falta De lenta Entendeu? De ela trabalhar Na lenta É De ela demorar A pegar Ter que puxar Afogador E ficar Fraca Entendeu? É a gasolina, galera Não tem nada a ver Com o carburador Não tem nada a ver Com o motor A gasolina Está comprometendo O funcionamento Dos nossos motos De baixa cilindrada Infelizmente Não tem muito o que fazer Tá bom? Eu quero que vocês Prestem atenção Nesse vídeo Para que vocês Entendam E não gaste dinheiro À toa Porque a pessoa Compra uma Mobi Quatro tempos Lá qual for E a Mobi Não segura lenta Na primeira partida Ela não pega Tem que puxar Afogador Muitas das vezes Demora até Com o afogador A funcionar Ela Ela está fraca Ela fica engasgando Entendeu? Tudo isso É a gasolina Galera Infelizmente Vou explicar o porquê Porque Nossos motores É taxado A gasolina Quando você Bota uma taxa Muito alta De álcool O motor Vai até funcionar Mas não corretamente Entendeu? Não corretamente Então você tem que fazer Uma mistura Um pouco mais Enriquecida Entendeu? Vai enriquecer A mistura um pouco Para que ela possa Funcionar melhor Entendeu? Não perder Tanto desempenho E não demorar Tanto a pegar Mas infelizmente Aí Ela Está sofrendo Muito Por isso Agora que eu vou Falar para vocês Não adianta É Não adianta Vocês ficarem Trocando carburador Regulando O carburador Cutucando Na embreagem Fazendo Mexendo Na afiação Tem gente Que vai procurar Sarna Para se coçar Eu estou falando Galera Por que? Porque se o combustível Que é o sangue Do motor Entendeu? Que é o sangue É o que dá a vida Ao motor O motor Para funcionar bem Ele tem que receber O combustível De boa qualidade Se ele não recebe O combustível De boa qualidade Infelizmente Ele não vai funcionar Perfeitamente Tá bom galera? Isso aí O que vocês estão Sofrendo aí Eu estou sofrendo Aqui Agora que eu estou Trabalhando E precisando Da mob Para ir trabalhar Eu posso Garantir Para vocês Que o vilão De todo O mal De todo O mal funcionamento Da nossa Mob É o combustível Desculpa a enrolação Tem gente que fala Que eu falo demais Só que a pessoa fala Pô cara Minha mob Desde que eu comprei Não funciona bem Tal Pô minha mob É nova E mesmo assim Está bebendo Que nem Que nem cachaceiro Entendeu? Ó Para vocês verem Vocês sabem Que eu entendo Bastante Desses motos Vocês sabem disso Vocês veem aí Pelos vídeos Eu tenho mob Há bastante tempo Entendeu? Eu aprendi Muita coisa Fuçando Entendeu? Nesses motos A minha experiência Entendeu? É Faz que eu possa Trabalhar melhor O funcionamento Do motor Só que infelizmente Com essa gasolina Não tem como Galera Não tem como Até eu Estou tendo que puxar O afogador De manhã Para fazer ela funcionar Porque se eu botar Se eu acelerar Ela Quando ela esquenta Ela anda até sozinha Porque vai ficar Muito acelerada Então eu prefiro Na primeira partida Ligar ela Com o afogador E ela ficar Com uma aceleração Boa quando esquentar Do que Acelerar ela demais E quando ela estiver Quente Ela fica Super acelerada Entendeu? É isso que eu estou falando Então galera Infelizmente Vocês tem que Usar o afogador Olha isso aqui Porque Esses carburadorzinhos Que eu tenho aqui De 125 da bis O nosso irmão Cristiano Que me deu Eu tenho dois aqui Ele me deu um Também estava ruim De regular Ele me deu esse daí Eu consegui Irregular ele Mas ainda Estou tendo que Puxar o afogador Na parte da manhã Segurar um pouquinho O afogador Durante um minuto Para ela Segurar a lenta Aí eu largo Ela segura a lenta De boa Entendeu? Por causa da quantidade De álcool Galera Tá? Por causa da quantidade De álcool Então Eu vou comprar Outro carburador Falta só isso Nela Só falta Eu vou comprar Outro carburador E fazer o teste Aí eu vou colocar Aí a experiência Aí o teste Para vocês Ah André Mas se botar Um carburador novo Galera Às vezes o defeito Igual eu falo O defeito Eu sei que não é O carburador Tá? Eu sei disso Mas para encargo De consciência E passar essa experiência Aí para vocês Eu vou comprar Outro carburador Entendeu? Talvez mês que vem Entendeu? Ou em setembro Em outubro Eu vou comprar Outro carburador Para botar aí Para fazer o teste Para colocar o vídeo Para vocês Se ela melhorar Em questão da lenta E tal Do desempenho E tal Eu boto para vocês Tá? Mas eu acredito Pela minha experiência Que não vai mudar muito Porque a questão Não é o carburador A questão é o combustível Infelizmente Entendeu? Trabalhar na taxa De gasolina E comprar um combustível Que a metade é etanol Tu vai ter a metade Do desempenho dela E o nosso motozinho É de baixa cilindrada Então infelizmente Vai sofrer dano Com certeza Vai sofrer percas Né? Vai sofrer percas Para quem gosta Aí Desses conteúdos Aí O pessoal tiver paciência Aí de assistir Fica tranquilo Fica tranquilo Em questão de Da sua móvel A sua móvel Não está ruim A questão aí É o combustível Que tu tá colocando Infelizmente Ah André Mas qual o combustível Que eu posso colocar Que tem um pouquinho Menos de etanol De álcool Faz assim A pódio A pódio É a única gasolina Que tem uma taxa Maior de gasolina Que tem uma taxa Menor de etanol Né? Vamos botar assim Então Se na tua cidade Aí Tiver a pódio A pódio Não é a power Não A power é aditivada Tá? Não é a gasolina Aditivada Tem que colocar A pódio A pódio É uma gasolina Mais pura Né? Era pra ser Né? Mas pelo teste Que eu fiz Tem até vídeo Aí na internet Ela ainda tem 25% De etanol Nela Era pra ter 5 Mas tem 25 Tem coisas Que as pessoas Não falam Tá galera? O que eu falo Foi os testes Que eu fiz aqui Baseado nos testes Tem prova Aí no youtube Que eu fiz os vídeos Pra provar Em imagens Do que eu tô falando Por isso que eu falo Eu falo com parâmetro Eu falo com base Eu não falo por falar Mas tudo que eu falo É baseado na minha experiência Na minha opinião Entendeu? Cada um tem a sua Por isso que eu falo pra vocês Eu não tinha muito o que falar mais Por isso que eu não tava postando vídeo Aí quer dizer Como eu tô usando ela agora diariamente Eu posso agora trazer novos conteúdos Pra vocês Em questão de experiência Andando com ela diariamente Entendeu? Eu não vou Eu vou deixar Eu tenho outras coisas Pra falar pra vocês Mas eu vou deixar Pra próxima semana Pro próximo vídeo Tá passando pra vocês Entendeu? Eu passei assim Rapidamente A experiência Que eu tive Em tá usando A nossa mobizinha Diariamente Assim como vocês Muitos usam Pra ir trabalhar E voltar do trabalho Muitos usam pra Em aplicativo Em iFood No Uber Em vários aplicativos De entrega Estão usando As suas mobizinhas E agora eu sei O que vocês passam Galera Agora eu sei O que vocês passam Porque eu falo pra vocês O asfalto Não ajuda É muito buraco Galera O que eu sofro Mesmo É em questão Dois buracos É muito buraco Se você der a morte Tu destrói tudo Eu não falei pra vocês O rolamento Da roda da frente Em menos de 3 meses Estourou Estourou Tá com uma pequena folga Mas como eu sou chato Pra caraca Eu fui lá E troquei o rolamento Ficou show de bola Entendeu? O escape Soltou O protetor de corrente Quebrou Eu falo Tudo em questão Dos buracos Pra vocês verem A lâmpada Soltou do bocal Pra vocês verem Mas agora Eu fiz o Eu reforcei tudo Ajeitei tudo Pra que Nem buraco Solte nada Agora Tem o que? Tem uns 20 dias Que eu tô trabalhando Com ela Depois de toda As melhorias Que eu fiz Em questão das coisas Que deu ruim E graças a Deus Até agora Nada soltou Nada quebrou Entendeu? E eu falo pra vocês Andem Andem galera Com a nossa irmã Vizinha Com segurança Tá? Com segurança Vai andar No trânsito Coloca Farol Coloca Seta Stop de freio Lanterna Galera Coloca Porque é segurança Pra você E pros motoristas Também Porque pra você Indicar que vai Entrar E Ou indicar Que vai parar Coloca Coloca que é melhor É melhor prevenir Do que remediar Né? Quente Eu troquei o óleo O óleo que eu tô Trabalhando aqui Nesse motor Hoje vocês já conhecem Coloquei aí no vídeo Que é o Motum 3000 mais Tá? É o óleo 20W50 Mineral Tá galera? Nunca coloque Óleo Semi-sintético Nesses motores Tá? O pessoal aí Às vezes coloca Ah mas a minha Tá andando Tá melhor do que tava Que não sei o que Galera Eu prefiro Colocar o que O fabricante Especifica Entendeu? No manual Entendeu? Porque se o engenheiro Que estudou pra caramba Pra poder Pra poder Fabricar Esse tipo de motor Ele sabe muito bem O óleo Que ele pode trabalhar Então eu prefiro Botar o 20W50 Que graças a Deus Todas as mobilidades Que eu tive Nunca deu ruim No motor Entendeu? Porque se realmente Desse ruim Eu falaria Pra vocês Tá? É Deixa eu ligar Aqui o painelzinho Pra vocês verem Eu não tinha Eu não tinha Chego Nem a Tava em 700km Aqui galera Ó Já tá Em 1904 Tá vendo? É porque Cada Esse painel aqui E tem uma luz Forte danada Que não dá nem Pra ver os números Direitos Ó lá 1904 Quer dizer Eu já andei Mais de 1000km Com ela Nesses Nesses dois meses Né? Dois meses e pouco Trabalhando com ela E graças a Deus Nada queimou Nada Coisa que eu reparei Também dela Que o CDI dela Corta com 7000 Entendeu? As vezes ele passa Pra 8000 Mas de quarta Marcha Ele corta Com 7000 Que não é ruim Né? 7000RPM Que ela tem que trabalhar Até 7000RPM Mas tá muito boa Depois que eu coloquei Esse banco aqui Ficou bastante confortável Tá galera? É Agradeço De coração aí É O pessoal aí Que tá acompanhando O canal Que tá assistindo Os vídeos antigos Que tem no canal Tá bom? É o conselho Que eu dou Galera Tenha um pouco De paciência Porque a gente Pra aprender as coisas Tem que ter paciência Pra assistir os vídeos Entendeu? Porque acho que Não tem uma forma Tão fácil De aprender as coisas Entendeu? Antigamente A gente não tinha Nem isso Né? De pessoas Com bom senso Entendeu? É Pra poder ensinar Entendeu? Pelo menos orientar Então hoje em dia Nós temos Temos condições De passar Nossas experiências Entendeu? Em questão De carro Moto Mobilete E isso ajuda Muita gente Então tenha Um pouco De paciência A pessoa Que quer aprender De verdade Ela tem que ter Paciência Mesmo que a pessoa Ali Ah, mas a pessoa Fala pra caramba Mas cara Você tem que ser grato Por ela tá falando Ela tá perdendo O tempo dela Em ajudar As pessoas Que precisam Daquilo Então cara A única maneira Que eu tenho De ajudar vocês É falando Entendeu? Se eu parar De falar Como é que eu vou ensinar A vocês? Se eu nem mesmo Sei como é que explicar Eu tento explicar Da melhor maneira possível Galera Mas até nisso A gente sente Um pouco de dificuldade Não tá acostumado A fazer vídeo Eu não estudei pra isso Entendeu? Eu faço Por amor Entendeu? Ao meu próximo Entendeu? Eu faço Por amor Ao meu próximo Eu faço Pra ajudar Outra pessoa Entendeu? A dificuldade Que eu tive A outra pessoa Se eu ajudar Ela não vai ter É isso que eu penso Tá? Que Deus abençoe A vida de cada um De vocês A família De vocês O pessoal Que mora No sul Desculpa Não ter postado O vídeo Porque A situação Lá foi bem Precária Mas a gente Passa Nossas dificuldades Aqui também É uma luta Constante Entendeu? O que a pessoa Passa lá A gente passa Aqui de outra Maneira Eu peço Perdão a todos Por não ter Postado o vídeo Mas sabe Que todos Vocês moram No meu coração Eu sempre Estou Com vocês Em pensamento Entendeu? Mesmo que eu não Tenha postando O vídeo O pessoal Fala nos comentários Nos vídeos Antigos Eu estou Sempre respondendo Entendeu? Se eu não respondo Às vezes a pessoa Só comenta lá Entendeu? Bota a sua opinião Lá Eu boto O joinha Lá O coraçãozinho Lá Mas eu estou Sempre vendo Nos comentários De vocês E qualquer dúvida Aí galera Coloca nos comentários Porque aí Tipo assim Dá para mim Falar para vocês E eu vou tentar Trazer o vídeo Igual eu falei No começo do vídeo De eu indo E voltando do trabalho Para mostrar para vocês Como é que está O desempenho dela Porque o percurso É bem bacana Eu pego trânsito No começo Caraca Muito trânsito Depois eu entro Na estrada do Catonho Pego subida Depois pego descida Pego curvas Acentuadas É maneiro Depois eu pego Uma rua Cheia de buraco Depois eu entro Numa rua Cheia de quebra-mola Até chegar no trabalho Então vai ser Um percurso bem bacana Para vocês verem Por que Eu tive de reforçar Certas coisas aqui Melhorar o conforto dela Vocês vão saber Por que Porque é tanto buraco É tanta coisa Pô Sinistra Que infelizmente A gente tem que Ou modifica Ou desiste De andar Deve até Câimbra nas pernas Para não dizer No bumbum Eu agradeço De coração E por vocês Acompanharem O canal Vocês fazem parte Da família Mobi carioca Qualquer coisa Eu estou aqui Se a pessoa tiver dúvida Alguma coisa assim Eu faço o vídeo Para poder esclarecer Igual estou fazendo esse Teve muita gente Falando Pô André Mas a minha Mobi Está consumindo Demais Não é a sua Mobi Que está Consumindo Demais É que Infelizmente